aqui, para defesa pública da tese de doutorado do João Francisco da Silva Trentin. O título da tese é Attitude Control of Inverted Pendulons Using Reaction Wheels in Variable Speed Control Moment Gyroscope. E a banca é composta por mim, professor Samuel da Silva, como orientador do trabalho. O professor Marcelo Carvalho Minhoto Teixeira, que está com participação virtual da UNESP aqui na Solteira. O professor Davi Antônio dos Santos, que é professor lá no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, no ITA, São José dos Campos. O professor Bruno Augusto Angélico, do Departamento de Geria de Telecomunicações e Controle da Escola Politécnica da USP. E o professor Déscio Donha, do Departamento de Geria Mecânica, também da USP e da Poli. Gostaria já, de antemão, agradecer a presença de todos por estar participando da avaliação. O João vai fazer a apresentação dele em torno de 50 minutos, a 1 hora. Depois a gente começa a fase de arguição, certo? Então, é isso. Vou passar a palavra para o João e a gente continua acompanhando. Qualquer problema, vocês têm aí o WhatsApp e o chat para falar algum problema durante a apresentação. Obrigado a todos. João, a palavra é contigo agora. Muito obrigado, Samuel. Vou compartilhar a tela aqui com a apresentação. Queria saber se todos da banca já estão conseguindo ver a apresentação. Eu vou colocar ela na tela em pia. Aqui está tudo certo. Certo. Tudo certo aqui também. Eu botei. Bom, tá bom. Bom dia a todos. Gostaria, primeiramente, agradecer a presença e disponibilidade da banca. Hoje eu vou apresentar o meu trabalho de doutorado, intitulado Controle de Atitude de Pêndulos Invertidos, usando rodas de reação e controle por momento de giroscópio com velocidade variável. Fui orientado pelo professor Samuel Dacil. A minha apresentação está dividida em cinco tópicos. Vou, primeiramente, fazer uma pequena introdução, onde eu apresento a modificação do trabalho, assim como os objetivos. Depois eu vou apresentar os dois pêndulos com rodas de reação que nós estudamos. Uma configuração mais próxima da clássica e uma configuração com duas rodas que nós introduzimos. E, nesse primeiro momento, nós vamos fazer uma comparação entre utilizar uma e duas rodas. Na terceira sessão, nós vamos abordar o projeto de controladores não lineares para essa configuração nova do pêndulo com duas rodas de reação. São duas estratégias que atuam as duas rodas ao mesmo tempo e uma estratégia de swing up. No quarto momento, nós estudamos como a aplicação de controle por momento giroscópio com velocidade variável para o controle de pêndulos invertidos. Aqui, nós estudamos dois pêndulos diferentes. Primeiro, a gente compara o pêndulo plano com o próprio pêndulo com roda de reação, mas usando esse mecanismo de VS-CMG, que é como eu vou me referir várias vezes na apresentação para o controle com o momento giroscópio com velocidade variável. E também, nós fizemos a obtenção de um modelo não singular com o pêndulo esférico, controlando ele na posição invertida. Por fim, eu vou apresentar as considerações finais, sugestões de trabalhos futuros e os agradecimentos. Bom, o controle de pêndulos invertidos, ele atrai a atenção das comunidades tanto de robótica quanto de controle por muitas décadas. Esses sistemas do mundo real, eles podem ter sua dinâmica aproximada por modelos matemáticos de pêndulos invertidos. E esses sistemas, eles possuem várias características que motivam a pesquisa, como eles possuem equações altamente não lineares, eles são subatuados, são instáveis, o que são características que deixam o controle desses sistemas mais difícil e o torna interessante esse estudo. Aqui, eu mostro três configurações que podem ser aproximadas por pêndulos invertidos, que eu acho muito interessante. Essa primeira é o cubo. O cubo, ele é um cubo que possui três rodas de reação em cada direção e que eles conseguem fazer o controle dele tanto subindo a uma escada quanto equilibrando no maré. No centro, a gente tem o cego. E o cego é aquele carrinho que normalmente a segurança de shopping usa e parte desse modelo, ele pode se aproximar para a dinâmica de um pêndulo invertido com o carrinho, que é uma das configurações mais tradicionais estudadas em laboratório. E por último, esse trabalho do reaction mass pêndulo é onde é feita a aproximação de um robôzinho humanoide através da dinâmica de um pêndulo invertido. Só que, para a gente fazer o controle de pêndulos invertidos, a gente precisa utilizar alguns atuadores. Normalmente, na indústria, aqui fazendo um paralelo, a gente usa muito um dispositivo de troca de momento angular. Especificamente, na minha tese, a gente aborda o uso de rodas de reação e controle de momento giroscópico com velocidade variável. Esses dispositivos, eles são comumente aplicados na indústria aeroespacial para o controle de atitude de satélites e espaçonaves, sondas, entre outros. Aqui nós temos alguns exemplos no slide. Esses sistemas, eles... Normalmente, para os satélites, eles são usados de maneira redundante, ou seja, utilizados mais de um devido à aplicação. E o que é interessante é que eles conseguem introduzir uma mudança de atitude. Através de rotacionar os discos, você consegue gerar torques. Essa mudança na variação do momento angular, você consegue controlar e fazer com que o sistema vá para uma determinada posição ou atitude. Assim, a minha tese, ela tem dois grandes objetivos. O objetivo é de investigar a nova configuração que a gente propõe, então, o pêndulo com duas rodas de reação, mais a fundo. Primeiro, a gente faz, igual eu disse, a gente faz a comparação entre usar um e dois atuadores. Depois, a gente faz o projeto de vários controladores não reais para avaliar melhor esse sistema. No segundo momento, nós vamos avaliar o uso do mecanismo de VS-CMG para o controle de pêndulos invertidos. E a gente faz esse uso porque, em uma extensa revisão de literatura, nós achamos que esse mecanismo foi pouco abordado no campo da robótica. E nós achamos que ele tem várias características que são muito favoráveis para ele ser utilizado. Nesse momento, eu vou passar para o estudo específico dos pêndulos com rodas de reação. Aqui, eu já mostro os dois pêndulos que nós construímos. Esses pêndulos, a gente usa para fazer o controle experimental deles um hardware de baixo custo. A gente tem um potenciômetro de precisão aqui e algumas placas que eu vou explicar em detalhes mais para frente. Esse que eu estou mostrando aqui, a minha esquerda, é o pêndulo com uma roda de reação só. Ele, do jeito que a gente construiu, ele possui algumas diferenças com relação à literatura. A maior delas é a presença do contrapeso. Nós utilizamos esse contrapeso por conta das limitações do motor de corrente contínua que está acoplado atrás dessa roda de reação aqui, que ele possui muitas limitações. E aqui, à minha direita, a gente tem o pêndulo com duas rodas de reação, que é a configuração que nós introduzimos e nós propusemos estudar. Então, ela, e na sequência, eu preciso, para eu fazer o projeto dos controladores, eu preciso obter os modelos matemáticos desses pêndulos, bem como fazer algumas caracterizações importantes, como a caracterização do motor e a caracterização do atrito presente no movimento do pêndulo. Para fazer o modelo, nesse primeiro momento do pêndulo com roda de reação, nós utilizamos da dinâmica tradicional de Newton-Oil. E aqui a gente assume que o movimento do pêndulo, ele é descrito pela letra teta. E o movimento dessa roda de reação, pela letra psi. Para a gente fazer, avaliar o modelo matemático desse pêndulo, nós precisamos calcular o momento angular total do sistema. E nós sabemos que, através da taxa de variação do momento angular igualado com a somatória de torques, nós conseguimos obter essa equação do movimento aqui para esse pêndulo, já levando em consideração a presença do contrapeso. E também é importante que se obtenha a equação dinâmica para o torque do motor. Essas duas equações, elas representam um modelo matemático para essa configuração de pêndulo, sem considerar a parte elétrica nem o atrito. Na sequência, a gente faz um procedimento muito similar para o pêndulo com as duas rodas, que é a configuração nova que nós estamos estudando. Aqui a gente também assume que o ângulo que acompanha o pêndulo é o ângulo beta. Para a roda de reação 1, a gente assume o ângulo alto. E para a roda de reação 2, o ângulo beta. E a gente faz um procedimento muito similar. Nós calculamos o momento angular total do sistema, calculamos a sua taxa de variação, igualamos com o torque externo, que no caso, para todos os pêndulos que nós vamos estudar aqui, é a ação que a gravidade causa, a gravidade gera esse torque. E depois nós avaliamos as equações dos torques dos motores, porque a gente sabe que esse movimento da roda de reação, ela tem que ser gerada por um motor. E no caso aqui, a gente faz o uso do motor de corrente contínua. Falando especificamente do motor de corrente contínua, nós fizemos a caracterização desse motor de baixo custo que nós compramos para fazer a aplicação experimental. Esse motor, ele não possui empurro. Para isso, para a gente levantar essa curva, a gente fez o uso de um tacô multilé. E a gente aplicou uma tensão constante, mediu a rotação, e a gente sabe que esse motor pode ser modelado através dessa função, desse sistema de primeira ordem. Nós conseguimos extrair do gráfico os valores de K e tal. E aqui, com alguma manipulação algébrica, nós conseguimos obter todas essas características que são importantes para a gente fazer o acoplamento da parte elétrica nas equações dinâmicas do movimento. Outro fenômeno muito importante que nós caracterizamos é a presença do atrito no movimento do pêntalo. Nós notamos que somente o atrito viscoso, que é o mais utilizado normalmente nos modelos, quando o pessoal inclui, eles incluem o atrito viscoso. Não foi possível representar o fenômeno de atrito que a gente encontrou na nossa aplicação experimental. Com isso, nós fizemos o uso desse modelo que ele usa das duas contribuições, da contribuição do atrito de Coulomb e da contribuição do atrito viscoso. Para fazer essa caracterização, nós fomos lá no laboratório, soltamos os dois pêndulos de 90 graus e medimos a resposta, que é a curva em azul. A partir do ajuste dos coeficientes de Coulomb e viscoso no modelo simulado, a gente fez o ajuste dessa curva em vermelho. Aqui, nós podemos notar que o pêndulo com as duas rodas de reação, ele teve um ajuste um pouquinho melhor. E a gente empurreu esse modelo especificamente na equação do movimento de cada um dos pêndulos, respectivamente. Bom, agora eu vou falar um pouquinho de como funciona a minha bancada experimental, que nesse primeiro momento nós utilizamos um controlador PID clássico. Nós temos lá na bancada que o potenciômetro que faz a medida da posição angular do pêndulo, ou seja, a posição do pêndulo se encontra naquele momento. Essa medida, ela é encaminhada para o Arduino. No Arduino, a gente já deixa programado a posição desejada. No meu trabalho, nós sempre vamos fazer o controle dos pêndulos na posição invertida, ou seja, a gente tem como objetivo sempre levar ele da posição de baixo para a posição invertida. Com isso, essa comparação entre a posição atual e a posição de referência gera um sinal de erro que é dado de entrada para o controlador PID, que vai me gerar um sinal de controle. A partir desse sinal de controle de tensão, ele é convertido em um valor PWM. Ele passa pelo modo de relé, que avalia o sentido de rotação do pêndulo, o sentido de rotação do motor, e depois ele vai para a placa PWM. Na placa PWM, ela é alimentada externamente com 12 volts. Então, ele combina o sinal do controlador proveniente do Arduino e o sinal externo de tensão para que possa comandar a tensão correta para o motor que está acoplado a cada uma das rodas de reação. E aí, a tensão aplicada faz com que o motor rotacione, rotacionando a roda, ele vai gerar um torque através do controle desse torque, a gente consegue fazer o controle do pêndulo na posição invertida. Aqui eu apresento os ganhos dos controladores que nós usamos para cada um dos casos. Ganhos do controlador PID, para o caso usando, para o estudo do pêndulo com roda de reação, e para o estudo do pêndulo com duas rodas de reação. Bom, esse é um dos primeiros resultados que eu vou apresentar aqui na tese. Eu estou apresentando o controle do pêndulo com roda de reação, utilizando o experimental e simulado, utilizando o controlador PID. Então, nós temos lá que o pêndulo foi, a gente começou a condição inicial na posição embaixo, e levamos ele para a posição invertida. Aqui nós podemos ver que o gráfico em preto, o sinal em preto, ele é o sinal experimental. E nós podemos ver que o pêndulo, usando uma roda só, ele demorou em torno de 20 a 25 segundos para se estabilizar completamente na posição invertida. Nós podemos notar uma grande diferença entre o simulado e o experimental. E, além disso, o sinal de tensão foi bem oscilatório e ele não conseguiu um valor muito constante em regi. Bom, já quando nós analisamos o controle do pêndulo, utilizando as duas rodas de reação, nós vemos um sinal muito mais próximo do simulado e do experimental, e também, a gente nota que o pêndulo foi controlado na posição invertida, próximo a 5 segundos, ou seja, muito mais rápido e com um overshoot e uma oscilação muito melhor. Isso já nos dá um indicativo de que foi melhor utilizar as duas rodas de reação para o controle do pêndulo. E aqui, nós temos o sinal de tensão, que é o mesmo aplicado nas duas rodas de reação, ou seja, o controle do pêndulo, ele gera esse sinal e a gente aplica ele igualmente nas duas rodas de reação. Bom, nós também fizemos uma comparação quantitativa do desempenho. Nós usamos quatro índices diferentes. Por que nós usamos esses índices? A gente precisava de uma medida quantitativa e que fosse feita de várias maneiras diferentes, ou seja, cada um desses índices ele aborda dá mais importância para uma parte do sinal. E se a gente vê que para todos os índices o comportamento é mantido, fica melhor para analisar o pêndulo. Aqui na tabela nós podemos notar que todos os índices para o pêndulo com duas rodas eles foram menores do que os índices para o pêndulo utilizando somente uma roda. Os índices com valores menores eles indicam uma performance melhor. então com isso a gente viu que o uso das duas rodas poderia ser muito interessante para o controle de pêndulos invertidos. Bom, nesse momento eu vou passar a aprofundar o estudo sobre o pêndulo com duas rodas que é a primeira configuração que a gente propôs e nós vamos fazer o projeto de controladores não lineares e verificar experimentalmente esses controladores usando a mesma plataforma de baixo custo. Primeiro eu fiz um projeto baseado na teoria de Lepo 9 de um controlador não linear proporcional derivativo. Nós sabemos que uma função de Lepo 9 normalmente ela pode ser escolhida de uma forma que ela lembre uma forma de energia. Nós sabemos que para ser uma função de Lepo 9 essa função deve ser positiva definida e ter sua derivada negativa definida. Então aqui nós fizemos o projeto do controlador com algumas diferenças do que é feito mais tradicionalmente na literatura. A gente escolhe essa função de Lepo 9 nós calculamos a sua derivada e forçamos essa derivada a ser negativa semidefinida. Obtemos essa seguinte relação e com a substituição das equações de movimento do pêndulo com duas rodas de reação nessa relação que eu mostro aqui a gente consegue obter essa lei de controle só que essa lei de controle ela vai me fornecer as acelerações angulares desejadas para as rodas de reação 1 e 2 só que toda vez que você faz um projeto de controle por exemplo 9 você precisa analisar a estabilidade para fazer essa análise de estabilidade do meu trabalho nós usamos esse teorema que foi proposto por Mukherjee e Chen esse teorema ele faz a análise das derivadas de ordem superior da função que você está propondo de Lepo 9 e caso a derivada a primeira derivada não zero seja de ordem ímpar e negativa definida você consegue provar que a sua lei de controle é assintoticamente estável é basicamente isso que esse que esse teorema diz então nós vamos fazer essa análise para a função que eu propuso nós calculamos a derivada de segunda ordem e quando a gente analisa para o delta teta ponto igual a zero nós temos que ela é zero então a gente vai calcular a derivada de ordem superior a gente calcula essa derivada terceira a partir dessa derivada a gente vê que a gente pode fazer a substituição dessa relação na derivada de ordem de terceira ordem e aí nós conseguimos provar através da substituição aqui que essa derivada ela vai ser negativa definida em termos de delta teta ponto e por conta disso por ser uma a primeira derivada não zero de ordem ímpar e negativa definida a gente consegue provar que a lei de controle é assintoticamente está bom depois disso eu vou apresentar aqui o projeto no controlador por modos deslizantes o controle por modos deslizantes ele possui várias características que são muito interessantes para ser aplicados no meu sistema ele possui uma característica de robustez uma baixa sensibilidade a variação a variação paramétrica e a dinâmica não modelada devido devido as condições da minha planta essas características elas são muito interessantes para o projeto do controlador para fazer esse projeto nós escolhemos uma função de deslizamento e não uma superfície porque a gente sabia que para a superfície talvez nós não teríamos o conhecimento de todos os estados para que a superfície seja avaliada e aí a partir dessa função nós calculamos a sua derivada escolhemos uma função de levo 9 e a partir dessa relação da derivada da função de deslizamento nós podemos substituir as equações do movimento do pêndulo com duas rodas de reação nessa equação substituindo e adotando uma lei de controle como essa que eu mostro aqui nós conseguimos substituir a lei de controle na derivada da função de deslizamento substituindo a derivada da função de deslizamento na derivada da função de levo 9 que a gente escolheu com isso a gente consegue provar a seguinte relação que eu mostro aqui ou seja essa função essa derivada dessa função vai ser negativa definida quando siga diferente de zero entretanto a lei de controle ela apresenta essa descontinuidade que é a função de sinal a gente sabe que isso pode introduzir alguns problemas como o fenômeno de Shetter e a computação a frequência infinita para evitar isso ou para atenuar esse problema nós escolhemos por utilizar uma função de saturação como a que eu mostro aqui na figura essa função de saturação que eu escolhi ela faz uma aproximação linear da região de descontinuidade isso também é um pouco diferente do que o pessoal faz na literatura que normalmente eles usam uma função sigmoidal com isso nós podemos reescrever a lei de controle para o controle com modos e deslizantes da seguinte maneira e podemos separar dois componentes um componente valente e um componente de chaveamento cada um desses componentes tem a sua importância um é mais responsável por levar o sistema até a função de deslizamento e o outro é responsável por fazer a função de deslizar que é o ponto de interesse agora eu vou resumir como essas duas estratégias que eu projetei que atuam as duas rodas ao mesmo tempo funcionam nas simulações nós temos as taxas atuais ou seja a posição atual que o pêndulo se encontra em todos os seus estados e nós temos as taxas desejadas que no meu caso é sempre a posição invertida e a partir da aplicação das leis de controle nós conseguimos gerar as acelerações angulares desejadas para as duas rodas nós fazemos a avaliação dos torques dos motores e esses torques um e dois eles são dados de entrada para o modelo do pêndulo com roda de reação onde é feita a integração numérica e esses estados são realimentados então isso é como funciona no caso das simulações agora eu vou apresentar como nós fizemos na estratégia de swing que é um pouco diferente do que é feito habitualmente na literatura no caso aqui é muito interessante usar uma notação mais compacta e fazer o uso de uma pseudo inversa e reescrever a lei de controle dessa seguinte maneira porque eu faço o uso dessa notação compacta e o uso dessa pseudo inversa para que eu possa desligar um dos modos de controle mais facilmente ou seja quando eu estou fazendo o swing eu quero usar somente uma das rodas de reação para usar somente uma das rodas eu vou atribuir um peso igual a zero e com isso eu já vou gerar aqui a aceleração desejada somente utilizando uma roda de reação e como que essa estratégia funciona para com as limitações que a gente tinha na planta nós precisamos pensar a gente precisou pensar em em olhar para a velocidade angular do pêndulo então toda vez que o pêndulo a gente atuava somente uma roda ele fazia uma tentativa nessa tentativa quando a a troca do sinal ou seja a posição angular do pêndulo começou a repetir a velocidade angular trocou o sinal a gente desliga o controlador e aí a gente usa do movimento do próprio movimento do pêndulo até ele chegar em uma posição similar do outro lado para que a gente possa religar o controle e ele faça uma nova tentativa de chegar até a função de deslizamento e toda vez que a gente já está em uma região próxima da posição invertida aqui a gente definiu como em torno de mais um modo de 20 graus a gente não desliga mais e utiliza a lei por modos deslizantes então essa estratégia ela foi adaptada a partir da lei que a gente projetou para o controle por modos deslizantes bom experimentalmente são poucas as diferenças com relação ao que eu falei anteriormente para o controle ppd a grande diferença é que a gente implementou todas essas leis direto no arduino então o potenciamento faz a medida compara com o desejado e as leis avaliam a aceleração nós calculamos os torques a partir do cálculo dos torques nós obtemos as tensões calculamos as tensões passamos esses valores para valores de PWM mandamos essa informação para o relé que só avalia o sentido de rotação depois a gente manda para as placas PWM que são alimentadas externamente e comanda as tensões adequadas para as rodas de reação e no caso do sungui para a roda que está sendo usada bom vamos passar para a análise dos resultados da aplicação dessas leis de controle experimentalmente comparando com o resultado do método aqui nós temos o resultado utilizando o controlador proporcional derivativo não linear a gente solta ele novamente da posição de baixo para 180 graus leva para a posição invertida e nós notamos aqui que em torno de 6 segundos o feno está controlado na posição invertida e há alguma diferença entre o método experimental e quando nós analisamos as tensões aplicadas nos motores nós notamos que em regime os valores são bem próximos bom já analisando os resultados para o controlador por modos deslizantes nós vemos diferentemente do controle proporcional derivativo e o PID que ele não apresenta overshoot e que ele chega na posição invertida em torno de 3 segundos ou seja mais rápido entretanto ele utiliza de uma tensão um pouco maior dos motores quando a gente olha para os resultados dos modos deslizantes é muito interessante analisar o espaço de configuração do erro que foi aonde a gente projetou a nossa função de deslizamento nós podemos ver que a lei de controle que nós projetamos ela consegue levar o sistema para a função e fazer com que ele deslize até o ponto de interesse há uma diferença entre o simulado e o experimental e a gente sabe que essas diferenças elas ocorrem mesmo e é comum até e aqui nós analisamos o comportamento da função de deslizamento com relação ao tempo que é o comportamento que é o esperado que você espera que ela vá para zero e fique ali próximo ao valor de zero por conta da função que a gente usou lá atrás bom vamos analisar agora o resultado para a estratégia de swing aqui eu estou apresentando os resultados em azul é para a utilização da roda 1 os resultados em vermelho para a utilização da roda 2 o que nós podemos notar que quando a gente utilizou a roda 1 o pênulo atingiu a posição invertida e ficou equilibrado antes e nós achamos que isso ocorreu por conta de a roda 2 ela ser menor a roda 2 é menor e por conta do nosso motor de corrente contínua ela acabou sendo mais facilmente acelerada só que isso do jeito que a gente projetou essa estratégia acabou por não ser uma vantagem e aqui nós podemos observar os sinais de tensão aplicados nos motores e como esperado quando a gente está usando usando a roda 1 o sinal de tensão na roda 2 é 0 e vice-versa nesse caso nós também como nós usamos como base o controle por modos decisantes é interessante fazer a análise do espaço de configuração do erro e nós podemos notar a presença dessas espirais essas espirais elas querem dizer o que? quer dizer que o controlador fez uma tentativa de levar para a função só que ele não conseguiu e nossa estratégia desliga ele quando ela desligou ela dá essa volta quer dizer que o pênalti desceu e foi até a outra posição e religa novamente ele faz uma nova tentativa de atingir não conseguindo o mesmo procedimento é repetido até que na terceira tentativa ele consegue mas ele acabou passando um pouquinho da superfície mas consegue retornar e ir para o ponto de interesse e o mesmo comportamento pode ser observado na figura da função de deslizamento pelo tempo bom é interessante que a gente faça uma comparação entre as estratégias de controle nós utilizamos três estratégias diferentes verificadas experimentais para o controle do pênalti com duas rodas de reação e nós vamos comparar as três que é o que eu apresento nessas figuras aqui nós temos que nós podemos observar o que eu já falei anteriormente que o controle por modos deslizantes ele não apresenta overshoot chega um pouquinho antes e entretanto ele apresenta um sinal de tensão um pouco mais alto aqui nós também vamos fazer o cálculo dos índices de desempenho esses índices eles vão nos ajudar a analisar melhor o resultado que eu mostrei na figura e nós calculamos os índices para todas essas estratégias e nós conseguimos notar pela análise da tabela que o controle por modos deslizantes foi quem obteve os menores índices esses índices são calculados para a posição angular de pênalti então quando a gente analisa a posição analisa como desempenho a posição angular de pênalti nós podemos dizer que o controle por modos deslizantes teve um resultado melhor enquanto que quando a gente analisa os sinais de tensão nós fizemos o cálculo dos valores médios e quando a gente olha para a roda de reação um ou o controle por modos deslizantes ele teve um sinal médio mais alto enquanto que o controle não linear por sinal derivativo foi quem teve os menores sinais médios então vamos dizer o modos deslizantes apesar de ele gastar um pouco mais de energia ele acabou tendo uma performance melhor bom isso encerra a parte que a gente analisou o pênalti com duas rodas de reação agora nós vamos passar para o estudo da utilização de controle por momento giroscópico com velocidade variável para o controle de pênalti invertido bom o mecanismo de VS CMG que é o que eu estou mostrando aqui é como tradicionalmente o CMG ele gera o torque giroscópico a partir da retirada do plano do disco ou seja essa roda de reação ela está aqui quando a gente está usando o CMG a gente usa uma rotação alta constante e faz a retirada dela do plano através dessa rotação gama isso gera uma amplificação do efeito de torque porque você tem um termo de atitude multiplicando duas velocidades então a partir de uma pequena modificação nessa velocidade que retira do plano você consegue gerar um grande efeito de torque e nós usamos esse mecanismo como velocidade variável ou seja essa velocidade do disco ela também pode variar e a primeira parte desse estudo nós comparamos essa configuração de pênalti com o tradicional pênalti com roda de reação ou seja essa roda ela é mantida no plano nós assumimos o ângulo teto para a rotação do pênalti e como a gente nessa primeira parte a gente ainda usa a dinâmica de Newton de maneira tradicional nós fizemos o cálculo do momento angular total somando as contribuições do pênalti e da roda de reação nós sabemos que para obter as equações do movimento nós precisamos calcular essa taxa de variação e igualar com os torques externos que é a ação da gravidade para que nós conseguimos obter a equação do movimento aqui já apresentada de uma maneira compacta onde nós temos a contribuição do pênalti a contribuição da roda de reação a contribuição do torque giroscópico do CMG e o D é o torque externo causado pela gravidade mas para obter o modelo de maneira completa nós precisamos calcular as os torques dos motores tanto da roda de reação quanto do gimbal que eles já são mostrados aqui as equações abaixo essas três equações elas descrevem o movimento dessa nova dessa configuração de pênalti que nós estudamos e a partir de considerações apropriadas nós conseguimos mostrar que essas equações retornam as equações do movimento do pênalti com moda de reação no plano bom depois de fazer o modelo é interessante que nós projetemos um controlador para levar essa nova configuração de pênalti para a posição invertida nós vamos seguir novamente uma abordagem baseada na teoria de Lepo 9 onde a gente escolhe uma função uma função de Lepo 9 positivo definida e nós vamos seguir uma abordagem muito similar com o que eu apresentei anteriormente nós vamos forçar com que a derivada dessa função seja negativa semidefinida obtendo a seguinte relação e a partir dessa relação nós fazemos a substituição das equações de movimento e conseguimos obter essa lei de controle onde a gente vai conseguir as informações cinemáticas da roda de reação aceleração angular da roda e a velocidade angular do guinho aqui nós também vamos fazer o uso de uma notação mais compacta e nós reescrevemos a lei de controle que eu mostrei anteriormente dessa maneira para que a gente possa usar novamente essa pseudo inversa com os pesos porque é muito ela facilita na hora de o projetista escolher como ele quer usar cada uma cada um dos pesos das ações de controle aqui fica a critério você escolher como você vai fazer isso se você quer usar só o CMG se você quer usar só a roda de reação se você quer usar os dois em conjunto e como você vai fazer isso na sequência nós também temos que fazer a análise de estabilidade dessa lei que nós estamos propondo nós vamos seguir o mesmo padrão que nós utilizamos anteriormente que é a análise das derivadas de ordem superior nós calculamos a derivada de segunda ordem e quando a gente força ela ao delta teta a ser zero nós notamos que ela vai ser zero que nos leva a calcular a derivada de terceira ordem fazendo a mesma análise nós chegamos nessa relação a partir da substituição dessa substituindo o delta teta dois pontos aqui nós conseguimos provar que essa lei também será assentoticamente estável através da análise da derivada terceira que será negativa bom para essas estratégias utilizando o o vscmg nós também projetamos um mecanismo para fornecer um controle uma informação de controle em porte ou seja a lei de controle que eu mostrei ela só me dá uma direção com relação à cinemática ou seja ele está me fornecendo as informações para a aceleração angular da roda de reação e a velocidade angular do pé mas para que a gente comande os motores nós precisamos de uma informação de torque com isso nós desenvolvemos essa estratégia onde a gente calcula a gente define os erros de rastreamento selecionamos a função de Lampo 9 forçamos elas a ser negativo e nós conseguimos obter os torques de controle tanto para o rimo quanto para a roda de reação nesse caso e aqui eu vou resumir como que essa estratégia funciona nós temos que todos os estados são realimentados comparados com a referência que é a nossa posição desejada que é a posição invertida isso é dado de entrada para a nossa lei de controle que vai nos gerar as informações para a aceleração a aceleração angular da roda de reação e a velocidade angular do guimbo e a gente entra com isso no nosso controle que irá fornecer as informações de torque para o motor e para o guimbo e essas informações são usadas no modelo completo do pêndulo que é integrado numericamente e essas informações são realimentadas pela duração da simulação bom vamos passar para os resultados do controle na posição invertida utilizando para essa nova configuração que é o pêndulo com VSMG onde a gente compara esse resultado com o pêndulo tradicional que é o pêndulo com roda de reação aqui os resultados em azul mostram os resultados para o pêndulo com VSMG e os resultados no quadradinho preto mostram para o pêndulo com roda de reação a gente pode notar que o pêndulo que a gente propõe ele chega um pouco antes na posição invertida a gente fez essa comparação com sob as mesmas condições claro e os dois pêndulos conseguem ficar estabilizados na posição invertida pelo tempo e pela duração da simulação e a gente também analisou o caso quando os pêndulos já estão controlados na posição invertida e nós fazemos a aplicação de um distúrbio e nesse caso nós podemos notar que o pêndulo com VSMG retornou mais rapidamente posição invertida aqui é interessante que nós analisemos o movimento do gimbal no caso do pêndulo com roda de reação que é o que está contado aqui em preto ele sempre vai ser zero porque a roda não é tirada do plano mas no caso do pêndulo que a gente propôs a gente pode ver que o gimbal tem uma participação importante tanto no começo quanto quando o pêndulo é aplicado um distúrbio nele o que já nos dá o indicativo de que a ação do gimbal o torte-geroscópio ele é importante para o controle dessa configuração que nós estamos propondo como a gente gostaria bom aqui nós vamos olhar para a velocidade angular da roda de reação que quando o pêndulo está controlado deve ser constante para indicar o equilíbrio e quando a gente aplica um distúrbio a roda precisa ser acelerada porque ela produzir um torque e já nos dá outro indicativo que as duas as duas ações estão sendo usadas em conjunto como a gente gostaria nessas figuras aqui eu vou avaliar as quantidades da equação do movimento que são torque light elas são elas tem unidade de torque para a gente poder avaliar melhor se realmente as duas ações que nós estamos propondo elas estão sendo usadas em conjunto então aqui eu tenho para o bsmg pêndulo que é a configuração que a gente propôs e nós podemos notar que em magenta a gente tem a ação do cmg e ela está sendo usada em conjunto com a roda de reação do jeito que a gente esperava e no caso do pêndulo com roda de reação a gente tem só a ação da roda de reação conforme é para ser mesmo e no caso de quando a gente aplica um distúrbio nós podemos notar que as duas ações também são utilizadas em conjunto e era mais um era mesmo o objetivo então a gente conseguiu combinar bem esses dois efeitos e também é interessante que nós como a gente tem usado isso quase como padrão que a gente faça a comparação dessas duas desses dois estudos e das duas condições e dos dois pêndulos utilizando uma medida quantitativa que são os índices de desempenho e aqui nós podemos notar que para todos os casos ou seja para controlando somente na posição invertida e aplicando o distúrbio os índices de desempenho com relação à posição angular do pêndulo com VSMG eles foram menores mais do que os índices do pêndulo com somente a roda de reação e a gente também calculou os valores médios das ações de controle com relação às ações de controle a gente não pôde concluir qual opção que teve o menor valor médio porque no caso invertido quando você soma as duas nesse caso o pêndulo de reação teve uma ação menor e no caso do quando aplicou o distúrbio foi o pêndulo com VSMG então a gente chegando à conclusão de que analisando a posição angular a gente viu que a nossa a configuração que a gente propôs que utiliza o VSMG teve um resultado muito bom bom no segundo momento agora no estudo do VSMG nós buscamos estudar um pêndulo esférico invertido sendo controlado por um VSMG essa é a ideia de no começo era de usar a dinâmica de Newton-Oro tradicional igual eu fiz anteriormente entretanto quando a gente fez a descrição desse modelo nós encontramos uma singularidade no ponto de interesse ou seja na posição invertida e nós não conseguimos usar as rotações através do diângulo de óleo para descrever esse movimento isso nos levou a utilizar uma descrição de atitude não singular que evitaria esse problema e ainda traria uma solução muito elegante no caso nós buscamos fazer esse modelo recaindo sobre o pêndulo 3D que a partir de hipóteses conhecidas na literatura ele resulta em um pêndulo espérico o pêndulo 3D ele permite que o pêndulo tenha 3 graus de liberdade rotacionais e para descrever a atitude desse sistema nós optamos por usar os parâmetros de Rodrigues modificados que através da sua propriedade do Shadow Set você consegue fazer com que ele seja uma descrição de atitude tridimensional e completamente não singular e para descrever esse modelo nós precisamos definir as rotações já em função desses dos parâmetros de Rodrigues modificados dos MRPs aqui eu já mostro a figura esquemática e nós definimos as bases a base B é a base do corpo a base N é a base inercial e a base R é a base de referência porque quando nós estamos fazendo o controle de atitude nós precisamos avaliar a atitude relativa entre essa dessa seguinte maneira e é importante que nós passamos todas essas definições que eu mostro aqui no slide tanto da atitude relativa quanto da equação diferencial cinemática para os MRPs que relaciona a velocidade do corpo com a descrição de atitude nós também definimos o erro de velocidade angular comparando a velocidade da base com a velocidade de referência nós definimos a rotação para o rimbo já escrevendo de uma maneira compacta que vai ser muito útil na redução do modelo definimos a velocidade angular do rimbo e a velocidade angular da roda de reação na sequência é importante definir as matrizes de inércia que como o rimbo ele acaba saindo do plano você tem que fazer essa rotação de maneira apropriada e conseguimos definir uma matriz J que combina as matrizes de inércia do rimbo e da roda de reação e avaliamos a matriz total de inércia já escrita nessa notação compacta para obter o modelo antes a gente precisa é muito útil essas relações das projeções das velocidades angulares na base na outra base e nós avaliamos fazemos o cálculo do momento angular total somando as contribuições do corpo do rimbo e da roda de reação a partir da calculando a derivada inercial a taxa de variação do momento angular igualando com os torques externos nós vamos obter as equações do movimento mas antes é importante fazer algumas definições e avaliar essas derivadas que elas serão muito úteis no desenvolvimento do modelo quando você for manipular algebricamente essas relações facilitam muito aqui nós fizemos uma abordagem um pouquinho diferente do que eu mostrei anteriormente nós fazemos o cálculo primeiro da derivada inercial da roda depois depois nós combinamos essas derivadas e por último do corpo nesse caso a partir da derivada inercial da roda de reação nós já conseguimos extrair o torque do motor da roda de reação nós fazemos o mesmo cálculo para a derivada inercial do rimbo e combinando as duas nós conseguimos obter a equação do torque do motor para o rimbo na sequência nós avaliamos a derivada inercial para o corpo e combinando as três após alguma manipulação algébrica e simplificações nós conseguimos obter essa equação do movimento para o pêndulo 3D com o VS CMG e o modelo completo do pêndulo pode ser escrito de maneira matricial do jeito que eu estou mostrando aqui e como que a gente faz com que o pêndulo 3D vire um pêndulo esférico as considerações mais importantes é assumir que a rotação em torno do próprio pêndulo que é o ômega 3 ele tem que ser zero essa rotação não pode acontecer e é importante que se assuma simetria de eixo ou seja você precisa que na matriz de inércia do pêndulo duas inércias sejam iguais na sequência é importante nós fazermos novamente o projeto do controlador para levar essa configuração para a posição invertida nós escolhemos uma função candidata a ser função de lixo 9 dessa maneira o sigma e aqui já é o sigma e ele já é atitude relativa e o ômega é sempre ômega bn e a gente avalia a derivada e força com que essa derivada dessa função seja negativa semidefinida e a gente obtém a seguinte relação que após substituir as equações do movimento podem ser reescritas de uma maneira compacta é interessante notar que essa maneira compacta ela apresenta três três componentes que é com relação à aceleração angular da roda aceleração angular do rimbo e a velocidade angular do rimbo esse componente do d gamba dois pontos que é o componente com relação à aceleração angular do rimbo a gente vai desconsiderá-lo porque nós não queremos que o CMG se comporte como uma roda de reação e assim nós reescrevemos essa relação da seguinte maneira novamente nós vamos fazer o uso da pseudo inversa com os pesos para que a gente possa para que a gente possa atribuir as ações de controle da maneira mais adequada para a aplicação ou seja você pode usar mais a roda de reação só o CMG mais ou menos e fazer uma ponderação de acordo com a sua aplicação é muito importante que nós passamos novamente a análise de estabilidade dessa desse controle que nós estamos propondo nós novamente calculamos as derivadas de ordem superior e aqui quando o delta delta omega for igual a zero vai resultar que a derivada do segundo seja igual a zero nós fizemos o cálculo da derivada terceira e substituindo essa relação nós podemos notar que ela será sempre negativa e definida e uma vez que a matriz de inércia ela é positiva definida e a matriz P também é positiva definida resultando em estabilidade assintótica é muito importante que nós novamente façamos um controle para o torque ou seja nós precisamos que a a partir da informação que a lei de controle nos fornece gerar os torques dos motores que é o que eu mostro como a gente faz aqui e aqui eu resumo como essa estratégia funciona por completo nós temos que as informações do modelo são realimentadas e comparadas com a referência que no caso vai ser a posição invertida novamente isso é dado de entrada para a nossa lei de controle que vai avaliar as taxas para a roda de reação e para o gingo isso é enviado essa informação para o controle quando serve o controle que é onde ele vai me fornecer as informações de torque tanto da roda de reação quanto do gingo essas informações eu uso no modelo completo para fazer a integração numérica dele e isso é repetido pelo tempo da simulação bom passando para os resultados aqui eu apresento o controle do pêndulo esférico com o VSMG na posição invertida temos que olhar mais para o sigma 3 com relação ao sigma 3 é que ele que é onde vai estar a nossa posição invertida e nós soltamos ele de uma posição próxima porque como a gente está estudando o pêndulo esférico eu procurei evitar um movimento que não fosse físico e que fosse possível de ser reproduzido nós notamos que o controle leva o pêndulo para a posição invertida e o mantém lá aqui nós podemos notar que o ômega 3 ele é zero como ele deve ser que eu falei e conseguimos ver que as velocidades angulares do pêndulo vão para zero conforme esperado e nós também analisamos aqui eu apresento a atitude relativa e o erro com relação a velocidade de um angular que eles devem ser muito próximos de zero ou zero quando o pêndulo já está controlado na posição invertida e é o que as figuras nossos resultados estão mostrando é importante também a gente analisar tanto o movimento do bingo quanto da roda de reação e nós podemos notar que o movimento do bingo que é o que eu estou mostrando aqui ele é um movimento suave e nós podemos notar por essas figuras que as duas ações são usadas em conjunto para fazer o controle do pêndulo estesférico na posição invertida que é como a gente gostaria que isso acontecesse mesmo por fim eu mostro os torques aplicados nos motores apesar desse que devem ser constantes depois que ele está equilibrado na posição invertida e apesar desses valores apresentarem uma amplitude um pouco alta na minha opinião eles ainda estão muito abaixo de inúmeros trabalhos que eu encontrei na literatura e que são onde são usados os mesmos parâmetros que eu usei nessa simulação onde tem trabalhos que chegaram a atingir mil nm de torno bom esse é o resultado final vou passar aqui agora para as considerações finais bom é o meu trabalho de doutorado ele propôs três novas configurações de pêndulo uma delas que foi o pêndulo com duas rodas nós estudamos ela experimentalmente usando uma plataforma de baixo custo com uma planta que nós mesmos construímos e isso gerou algumas dificuldades que nós superamos através do uso de leis de controle mais fortes e que obtiveram resultados muito bons muito interessantes quando comparados e nós também fizemos a proposição de uma estratégia de swing up que leva em consideração todas as limitações que nós temos depois nós estudamos o uso do mecanismo de VS-CMG para o controle de pêndulos invertidos onde nós propusemos duas duas novas configurações de pêndulos uma no plano e uma de uma maneira mais genérica que também as duas apresentaram resultados muito adequados bom como sugestão de trabalho futuro nós continuaremos avaliar a construção do mecanismo de VS-CMG que ele apresenta uma complexidade geométrica muito grande e com isso a gente ainda vai decidir se a gente vai construir ou não e nós vamos fazer o projeto de uma estratégia de swing up para o VS-CMG no plano e com certeza ainda vamos estudar mais profundamente o pêndulo 3D com o VS-CMG que ele ainda precisa de mais estudo futuramente bom deixo aqui os meus agradecimentos a FAPESP por todo o suporte financeiro que me foi fornecido a UNESP a CAPES ao AVS Laboratório que é o laboratório do professor Schaube e ao grupo GMCint a todos meus amigos familiares agradecimento especial para o professor Jean que nos ajudou muito principalmente na parte experimental e ao professor Schaube que nos ajudou demais no estudo do VS-CMG e um agradecimento ao meu orientador professor Samuel da Silva bom Samuel agora é com você ok obrigado João pela apresentação eu vou parar a gravação aqui então então a gravação ok a gravação